Abra sua Bíblia por favor No livro de Provérbios de Salomão, capítulo 25, versículo 14 A minha Bíblia está na página 672 Diz assim o sábio Como nuvens e ventos Que não trazem chuva Não trazem resultados Assim é o homem que se gaba de dádivas Que não fez Se eu não invisto Eu não posso receber São como nuvens e ventos Que não trazem chuva Vamos ouvir O que o Espírito tem a dizer Ao nosso ministério A igreja do Senhor, a noiva de Cristo Oremos a Deus Pai amado e bendito Que celebração Que momento único na nossa igreja O culto racional Sacrifício vivo e agradável Diante do Pai Senhor, esta reunião já estava preparada Desde antes dos tempos eternos Desde antes da fundação do mundo Na tua noiva Na tua onisciência Havia já determinado Que no dia 4 de julho De 2018 A tua noiva Estaria reunida Aqui na nossa sede internacional Da Catedral Cristo Vive E milhares de pessoas Pelas mídias sociais Pelo satélite Em diversos lugares do mundo A mesa está pronta Vamos comer Do pão da vida Porque nem só do pão de trigo vive o homem Mas toda a palavra Que sai Da boca de Deus Fala-nos Deus Em nome de Jesus E o povo do Senhor Diga Amém Amém E amém Muito obrigado Meu bispo Meus amados irmãos Minha família Preciosíssima Família de Deus Sim, família de Deus Família bendita Noiva Noiva de Cristo Adornada Com os dons do Espírito Santo Estataviada de branco Olha, Deus olha pra nós E não vê rugas Não vê defeitos E não vê manchas Porque o sangue do cordeiro Nos lavou E uma vez lavados Lavados pra sempre Uma vez filhos Filhos pra sempre Uma vez salvos Salvos pra sempre Uma vez ungidos Ungidos pra sempre Meus filhinhos Em Cristo Jesus Estamos falando Já Pela décima quinta vez Sobre visão E é muito importante Esse tema É alviçareiro É um tema É um tema que promete Resultados Palpáveis Visíveis Substanciais Porque quem tem A quem Deus Deu uma visão A pessoa se torna capaz De ver além Da sua situação atual Ela entende Ela entende O que ela poderia Se tornar Ou pode se tornar Ou pode ter Ela crê que isso é Verdadeiro em sua vida Então você Começa a ter uma visão Sobre o perfil financeiro O que Deus coloca O que Deus coloca No meu coração No seu coração Para este ano Para daqui a um ano Para daqui a cinco anos Para daqui a dez anos O nosso relacionamento Em termos profissionais Em termos empresariais Em termos de carreira De negócios De vida espiritual Sim, amados Porque se eu não ponho O reino em primeiro lugar A casa desaba Então Ser capaz De ver Além da visão atual Isso se chama Visão de Deus E eu sempre explico Que a visão De Deus Não está aqui Nos olhos físicos Está no coração Quer dizer que O que está dentro Do meu coração De visão de Deus De sonho de Deus É muito mais forte Do que os meus olhos Podem ver Então nós precisamos Ter uma visão clara O que que eu quero Fazer da minha vida Senhor Qual é o dom Que tu queres manifestar Na minha vida Qual é a meta Que tu queres Que eu atinja Em que área Da minha vida Senhor Tu queres torná-la Exuberante Da minha vida Então Isto é ter uma visão Clara E claro Uma visão Objetiva E clara Ela sempre é Acompanhada De coragem Para que você Tenha chances Reais De chegar Ao fim Da sua vida Eu chegar Ao fim Da minha vida Olhar Para trás E dizer Uau Consegui 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 Dizer Senhor Por causa Do evangelho Eu obtive Êxito Eu terminei Bem A minha vida Ai o mais Importante Amados A minha vida Valeu a pena Você sabe Que Há pessoas Que passam Indeléveis Nesta terra Só são Lembradas Pela Lapidezinha Do cemitério Aqui Jaze O irmão João dos Anzóis E mais nada Ninguém mais se lembra De nada Da vida dela Então Então muitos Hoje Eu quero Ajudar Muitos A mudarem A sua História Porque Muitas Pessoas Dizem Gente Eu poderia Ter feito Eu poderia Ter comprado A minha Casa Eu poderia Ter me Tornado Um negociante Eu poderia Empreender Novos Negócios Então Esse Poderia Ter Feito Se eu Tivesse Feito Minha Vida Não Foi Importante Isso É viver Sem Propósito Isso É viver Sem Significado Então Nós Aprendemos Aqui Eu preciso De lembrar Isto Senhores Nós Estamos Numa Peregrinação Numa Caminhada A Bíblia Diz Que tudo Passa Rápido Nós Voamos A vida Passa Rápido Eu não Posso Perder Com Delongas A minha Vida Porque A minha Vida A sua Vida Nós Temos Vidas Preciosas Então Tem que Ter Propósito Tem que Ter Significado Tem que Ter Uma Visão Clara Tem que Ter Coragem Senão A sua Vida Não Muda Eu já lhe expliquei Que muito Do que Eu tenho Ensinado E vou Ensinando Nesta Questão Da Visão É fruto Do que Eu já Vivi É fruto Do que Aconteceu Na minha Vida Da forma Como eu Me coloquei Perante as Coisas De Deus Fui capaz Amado Eu cheguei a este País Eu não tinha Nem documento Me deram Me deram Um passaporte Que terminou No dia Que eu Cheguei Aqui No aeroporto Acabou Expiou Eu não Conhecia Ninguém Nesta Terra Eu não Tinha Carteira De Trabalho Não Tinha Política Eu não Tinha Uma Pessoa Influente O que Que eu Tinha Eu Tinha O que A minha Bíblia E Uma Fé Tremenda Eu sempre Fui Muito Ousado Eu sempre Fui Muito Corajoso Eu sempre Fui Muito Determinado Por isso É que Eu quero Lhe Falar Destes Quatro Elementos Que Uma Visão Tem Que Ter Primeiro Lugar Paixão Paixão Você Sabe Quando eu Comecei A Construir A Catedral Isso Foi Uma Paixão Na Minha Vida Eu Chegava Aqui Seis Horas Da Manhã E Às Vezes Eu Saia Daqui Três Horas Da Madrugada Eu Morava Aqui Em Jagaré Paguá Na Freguesia Era Quase Uma Hora E Meio Hora E Carenta Pé Aquele Tempo Não Havia Uber Não Havia Taxi Não Havia BRT Não Havia Nada E Eu Ia A Pé Para Casa Chegava A Casa Tomava Manho Dormia Seis Horas Da Manhã Estava Aqui Por Que Como É Que Eu Fiz Isso Porque Eu Tinha Uma Paixão Você Tem Que Ter Essa Paixão Na Sua Carreira Nos Seus Negócios Nos Seus Empreendimentos Se Isso É Um Fardo Na Sua Vida Mude De Ramo Não Há Uma Visão Sem Emoção Emoções Relacionadas Com Futuro Você Vislumbrar As Coisas Que Virão Você Estar Empenhado Naquilo Que Você Poderá Ser Naquilo Que Poderá Ter Isto Exige Paixão Eu Não Sei Amar A Coisa Pelo Meio Mais Ou Sabe Aquela Coisa Tico Tico No Fubá Amo Um Pou Não Eu Vinha Aqui Mergulhava Fundo Apaixonadamente Eu Me Recordo Durante As Obras Já Tínhamos A Estrutura Levantada Aqui Eu Tinha Uma Caixa De Cartão Que Eu Me Deitava Ali Onde Está O Pastor Túlio E Porque Às Vez Estava Tão Cansado De Não Conseguir Mais Me Mover Eu Passava O Dia E 65 Trabalhadores Escondi Ali Para Não Trabalhar E Eu Sabe Eu Estava Determinado Apaixonado Eu Disse Vamos Ter Aqui Uma Linda Casa Do Senhor E Por Mais Que As Dificuldades Chegassem Ninguém Roubava A Paixão Da Minha Vida Por Isso Paulo Explica Romanos 4 17 Diz Perante Aquele No Qual Creu O Deus Que Vivifica Os Mortos Olha Que Linda Esta Passagem Nunca Mais Esqueça Ele Chama A Existência As Coisas Que Não Existem Um Dia Eu Recebi Aqui O Diretor Geral De Um Canal De Televisão E Ele Disse Eu Vim Aqui Porque Eu Nasci Fui Criado Aqui Neste Bairro Morava Numa Vila Aqui Quando Era Criança E Ele Disse Você Sabe Por Que Este Bairro Se Chama De Campinho Eu Falei Não Porque Este Terreno Onde Onde o senhor Construiu Esta Igreja Era Um Campo De Futebol Então Nós Chamamos Campinho Vamos Jogar No Futebol No Campinho E Ele Disse Eu Nunca Imaginei Que O Lugar Que Eu Joguei A Bola Dez Anos Transformaria Num Monumento A Glória De Deus Eu Disse Sabe Por Que Porque Eu Me Apaixonei Por Um Projeto Uma Visão De Deus Deus Chamou A Existência Segundo Elemento Que Está Correlato Com A Paixão Chama Motivação Amado Visão Tem Que Ter Motivação Motivação Para Planejar Motivação Para Executar Quem Tem Visão Tem Que Ter Motivação Pastor O que É Motivação Porque Eu Ouço As Pessoas Os Coaches As Pessoas De Auto Ajuda Falam Muito Motivação Motivação No Fundo É A Nossa Fé O Que Que Disse Paulo Quando Escreve Os Hebreus Onze Ora Fé Sim Mas Diga Alto Por Favor Porque Amanhã Temos Jogo Depois Amanhã Tem Que Ter Força Vamos Lá A Fé A Motivação De Coisas Quantas Coisas Estão No teu Coração E No meu Coração Coisas Coisas Que se Esperam E eu Nunca Espero O pior De Deus Eu Só espero O melhor De Deus É Uma Convicção De Fatos Que Se Não Vem Mas Que Deus Chama A Existência Isso É Maravilhoso Isto É Motivação Isto É Visão Então Toda Visão Tem Que Ter Motivação Eu Tinha Uma Visão Era o Diploma De Direito Era a Carreira Pastoral Que Seria Muito Mais Engrandecida Eu Estava 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 Motivado Pela Graduação Pela Recompensas Que Me Trariam Porque Mais Tarde Em 1986 Quando Eu Terminei Eu Fui Entrevistei Ministro Da Justiça Presidente Da República Governadores Prefeitos Secretários Ministros De Estado Porque Eu Tive Uma Visão Eu Disse É Muito Importante Que Junto Com Todo Meu Background Tenho Background De Direito Para Eu Poder Fazer Face As Pessoas De Governo E Os Outros Não Tinham Visão Todos Pararam E Eu Me Recordo Que Quando Eu Mostrei O Meu Diploma Que Era Uma Das Mós Universidades Do Brasil Chamada Gama Filho Que Enterraram Destruíram Teve Uma Organização Destruiu O Gama Filho Hoje É Um Cemitério Está Toda Destruída Por Uma Empresa Que Comprou E Destruiu Quando Eu Recebi A Medalha De O Melhor Aluno De Direito Quando Eu Mostrei O Diploma Sabe O que Esses 34 Disseram Ele É Um Vaidoso Eles Não Disseram Ele Tem Visão Ele Foi Adiante Ele Não Desistiu Ele É Vaidoso De Nada Porque Sabe Saber Não Ocupa Lugar E O Tempo Passaria De Qualquer Forma Da Praia Bebendo Capotino Barra Shopping Estudar Eu Estudo Há Muitos Anos Sempre Estudei Todos Dias Eu Estudo Porque Eu Tenho Visão Porque Deus Colocou Isto E Quando Eu Imaginava Como É Que Eu Vou Entrevistar Um Ministro Da Justiça Se Eu Não For Um Advogado Com Que Termos Eu Vou Me Colocar Diante De Um Ministro De Um Presidente Da República Entender Ou Receber Amado Eu Me Recordo Que Nós Fomos Eu Bispo Zecar Bispo Mussalam Fomos A Brasília Para Entrevistar O Então Ministro Da Justiça E Ele Falou Não Vou Receber Os Pastores E Eu Mandei A Minha Carteira Da OAB Disse Não Mas O senhor É Meu Colega O senhor Tem Que Me Receber Eu Não Estou Aqui Como Pastor Só E Quando Ele Duro E Ele Entendeu Que Eu Estava Ali Na Minha Função De Pastor Uma Benção Visão De Deus Motivação Paixão Eu Quero Lhe Passar Isso Aqui Todos Os Dias Terceiro Lugar Você Tem Que Ter Uma Direção Porque Deus Estabelece Uma Direção Na Vida A Visão Prioriza Valores O Que Que É Mais Importante Então Eu Tenho Que A Arrancar Da Minha Vida Para Não Perder O Foco Porque Sem Uma Direção Não Há Sonho Realizado Aliás Deus Disse Isto Perdão Ao Profeta Jeremias Jeremias Diz Olha Jeremias Eu Hoje Te Constituo Sobre As Nações Sobre Reinos Para Arrancar Derribar Destruir Arruinar E Depois Predificar E Plantar Há Muita Coisa Que A Gente Perde Tempo Na Vida Que Não Serve Amar Às Vizinho Quer Te Chatear Às Vez É Uma Pessoa Que Te Convida Para Você Não Vir A Igreja Você Tem Que Arrancar Destruir Derribar Arruinar Tudo Que Não É Prioridade Na Sua Vida Estabelecer E Plantar E Edificar O Que É Realmente Direção Para Tua Vida Eu Quero Fazer O que? Eu Quero Abrir Uma Empresa De Informática Então Meu Foco Eu Quero Abrir Um Escritório De Advocacia Eu Quero Ser Um Empreendedor Empresário Eu Quero Fazer Negócio Eu Quero Construir Ou Então Sabe Que As 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 Apóstolo Eu Já Não Tenho Idade Para Isso Tense Senhora Tense Senhora Você Sabe Que A Minha Mãezinha Com 90 Anos De Idade Ela I A Igreja De Portugal Todos Os Domingos Eu Dizia Mãe Não Precisa Já Nessa Idade Eu Quero Ir Eu Quero Me Encontrar Com Os Bispos Eu Quero Ver Como É Que A Igreja Está Tinha Visão Paixão Direção Isso É Muito Importante Quarto Lugar Nós Temos Que Ter Então Propósitos Porque Uma Visão Transforma Sem Propósitos Sem Você Ter Esse Propósito Nada Se Você É Muito Importante E Um Propósito Traz Um Impulso Na Vida E Quando Você Tem Propósito Você Derruba Todas As Barreiras Da Sua Vida Paulo Explica Isso Em Hebreus 12 Também Nós Visto Que Temos A Rodear Nos Tão Grande Nuvens De Testemunhas Olha Aí O Que Paulo Diz Guarde Isso Está Bem Desembarassando Nos De Todo O Peso Tem Propósito O Que Está Sendo Pesado Para Mim Desembarasse Ai Se Tiver Pecado Desembarasse Corra Com Perseverança Porque Essa carreira Aleluia Quer dizer Que Eu Na vida Espiritual Cada Um Tem Aqui Uma Visão Chamada Foi Uma Carreira Que Nos Foi Proposta Agora Você Tem Que Eliminar Desfazer Desembarassar De Tudo Aquilo Que É Barreira É Tropeço E Depois Olhando Firmemente Para O Pastor Da Igreja Se O Pastor Não Está Sorrindo Não Tem Visão Olhando Para O Autor E O Consumador Da Nossa Fé Lembre-se Uma Coisa Sua Visão É Sua Exclusivamente Sua É O Propósito Que Deus Deu A Sua Vida São Aqueles Motivos Que Fazem Com Que Você Saia Da Cama Lute Pelo Seu Sonho Pela Sua Visão Então A Visão É Sua Se Você Acreditar Você Vai Conseguir Deus Fez Comigo Deus Faz Com Você E E Olha Uma Coisa Muito Importante Que Eu Queria Deixar Aqui Como Esclarecimento Você Sabe Que Eu Não Sou Um Guru Sensacionalista Eu Não Sou Um Guru Motivacional Eu Não Gosto Desta Palavra Guru Coach Eu Sou Um Pastor Eu Sou O Profeta Que Deus Colocou Na Sua Vida Agora Eu Quero Lhe Mostrar Que Você Tem O Direito De Sonhar E Cultivar Algo Que Será Seu Futuro E O Seu Futuro Muito Melhor Do Que Foi Até O Dia De Hoje Isso Ninguém Tira Da Minha Vida Isso Que Eu Quero Você Tem O Direito De Sonhar Você Tem O Direito De Cultivar Aquilo Que Será Um Futuro Muito Melhor Para Sua Vida Então Amados Ouçam Isto É Possível Por Que Porque Nós Não Nos Pertencemos Nós Fomos Comprados Por Um Preço Primeira De Pedro 1 19 20 Diz Assim Mas Pelo Precioso Sangue Como Do Cordeiro Sem Defeito Sem Máculo Sangue De Cristo Conhecido Com Efeito Antes Da Fundação Do Mundo Porém Manifestado Agora Nos Tempos Eternos Então Diz Que Nós Fomos Comprados Pelo Sangue Então Na Realidade Nós Não Nos Pertencemos Eu Não Tenho Direito De Estragar A Minha Vida Amado Deus Não Me Dá Esse Direito Deus Não Me Dá O Direito De Eu Destruir A Coisa Mais Importante Eu Não Tenho Direito De não Fazer Aquilo Que Deus Se Propôs A Fazer Na Minha Vida Não Tenho Esse Direito Paulo Diz em 1 Coríntios 6 19 20 Acaso não Assim Não Sois De Vós Menos Quer Que Eu Não Sou Dono Do Meu Destino Eu Fui Predestinado Então Eu Não Tenho Direito De Pegar A Minha Vida Estragá-la Passar A Minha Vida Toda Nesta Terra E Depois Chegar Lá No Fim Olhar Para Atrás Dizer Eu Poderia Ter Feito Eu Deveria Ter Feito Eu Deveria Ter Insistido Eu Deveria De Lutar Pela Minha Felicidade Pelos Meus Empreendimentos E Não Fiz Passou O Tempo Você Sabe Que O Tempo Passa De Qualquer Forma Passa Então Honrar A Deus Inclui Descobrir A visão Que Deus Tem Para Nossa Vida O Que Poderemos E Deveremos Realizar Paulo Não Disiste Em Efésios 2 10 Somos Feito Eu Gosto Muito Deste Versículo Atenção É Um Dos Versículos Somos Feitura Dele Criados Em Cristo Jesus Para Não Fazermos Nada Na Vida Esperar O Dia Da Aposentadoria Levar Dois Seguranças Para Levantar Quanto 1200 Reais 35 Anos Batalhando Na Vida E Depois Tem Que Levar Um Grupo Armado Porque Você Vai Tirar 1200 Reais Meu Deus É Muito Grande Então Somos Feitura Dele Criados Em Cristo Jesus Para Boas Obras As Quais Deus De Antemão Preparou Para Que Andasse Então Diz Que Nós Fomos Preparados Para Boas Obras Jovem Por Favor Não Fique Com o Negócio De Segundo Grau Já Está Bom Amado Não Fique Com Isso Nós Vivemos No Século 21 Hoje Você Tem Que Ter Curso Superior Tem Que Falar Duas Ou Três Línguas Você Tem Que Se Preparar A Muita Competitividade A Muita Guerra Se Você Não Estiver Preparado Você Não Consegue Alcançar Alguma Coisa Na Vida Preparados Para Boas Obras Então Você Tem Que Descobrir Qual É O Propósito Da Sua Vida Se Não Sabe O Que Acontece Haverá Sempre Um Vazio Na Tua Alma Poderia Ter Feito Deveria Ter Feito Ah Por que Que Eu Não Fiz Por que Que Eu Não Quis Ser Feliz Por que Que Eu Não Lutei Pela Minha Bem-estar E a Gente Vai Simplesmente Amada Jogando Aí Empurrando A Vida Empurrando A Vida E Depois Quando Chega No CTI A Enfermeira Pergunta Você Tem Algum Arrependimento E A Pessoa Eu Não Estive Com a Família Eu Não Fui A Igreja Mas Eu Tenho Uma Conta De Dois Milhões De Dólas Ali No Bradesco Os Filhos No Dia Seguinte Derretem Tudo Então Ouça Até O Anel Será Tirado Se tem Dente De Ouro Vão Te Arrancar O Dente Relógio Anel Pode Morrer Com o Dedo Inchado Amado A Família Vai Lá E Corta E Tiramos O Anel Do Velho Eu Sei Que Fizeram Com Meu Pai Meu Pai Tinha Uns Anéis Com Diamante Foi Uma Luta Tem Que Tirar O Anel Ainda Ficou Outro E Não Saia Estava Inchado E Vai Arrendendo Uma Tesourinha Amado Não Deixam Nada É O Pior Sapato Que A Pessoa Vai Para Embar Da Terra Ou Corta O Dedo Por Acaso Meu Pai Não Foi Preciso Cortar O Dedo Mas Tava Lá Uma Esconhada E Aquele De O Largo E O Fio Vê Se Tem Fio Amado É Terrível Então Deus Nos Preparou Para Grandes Obras E Na Sua Vida Seja Ela Empresarial Comercial De Carreira Espiritual Você Tem Que Ter Isso Então Nós Fomos Criados Para Fazermos Boas Obras Somos Criação De Deus Somos Produto Da Visão De Deus Deus Imaginou Algo Grande Para Nossa Vida Então Tenha Um Propósito Fazer As Obras Que Ele Imaginou Que Faríamos Hebreus 13 21 Ele Diz Isso Ele Os Aperfeiçou Em Todo Bem Para Cumprir A Sua Vontade Agora Veja Operando Em Vós O Que É Agradável Diante Dele Ah Então Ele Opera Em Nós O Que É Agradável Quer dizer Que O teu Curso Superior A tua Carreira A tua Oficina A tua Escola O teu Salão Os Teus Negócios Pastor Mas Eu Não sei Fazer Muita Coisa Eu Sei Fazer Croché Faça Boneco De Olinda Pastor Mas Eu Sei Fazer Um Bolo Faça Bolo O que Eu Estou Dizendo Não Para Tem que Lutar Pela Vida Você Sabe Que Eu As Vezes Brinco Aqui Mas Eu Tenho Uma Admiração Eu Não Gosto Muito Disto Mas No Fundo No Fundo Esse Menino Que Põe Aqui Na Frente Uma Barra Que Todo Mundo Sai Lá Para Comer Durante O Sete Horas Da Manhã Estão Lá Montam A Barraquinha De Estão Lutando Pela Sobrevivência Dele Eu Tenho Uma Admiração Por Esse Garoto Sabia Não Estão Fumando Maconha Não Estão Andando Com Extras E Estão Estão Na Faga Estão Aí Na Batalha Para Viver Amado Merece O Meu Aplauso Merece O Meu Aplauso Sabia Merece Ah Mas A Coxinha Tem Pó Sacode Pó Eu Estou Dizendo É Atitude Que Eles Têm Da Vida Batalhadores São Garotos Trabalhadores Amado Por Isso Ainda Me dou Desconto Eu vejo Uma Irmãzinha Vou Comer Uma Coxinha Ai Meu Deus Não Conto Comer Coxinha Mas É Admirável Como É Dois Meninos Tão Jovens Estão Aí Chuva Sem Chuva Uma Batalha Eu Não Como Tem Que Opere Em Nós O Que É Agradável Então Nós Temos Que Realmente Pensar Nestas Questões E a Igreja Eu Vou Batalhar Nisto O Ano Inteiro Então Deus Tem Uma Visão Para Nossa Vida Do Que Você Poder Ser Do Que Você Poder Fazer Do Que Você Poder Ter Então Honestamente Honestamente Eu Admir Ame Saber Que O Criador Do Universo Tem Algo Dentro Da Sua Inciência Para Eu E Você Fazermos Nesta Terra Eu Me Admiro Com Isto Eu Me Admiro Com Isto Então Nossos Talentos Nossas Habilidades Nossas Experiências Nossas Oportunidades A Nossa Instrução Não Podemos Enterrar Os Nossos Talentos Nossas Habilidades Não Pode Não Temos O Direito De Desprezar A Nossa Vida Amado Não Temos Este Direito Não Perca Oportunidade É Uma Tragédia Quando Alguém Perde Uma Oportunidade Seja Para Ser Empresário Seja Para Estudar Fazer Pós-Graduação Mestrado Mestrado Doutorado PHD Não Perca Oportunidade É Uma Tragédia A Vida Passa Desperdiçar O Plano De Deus É Uma Tragédia Não Desperdiça Não Desperdiça O Plano De Deus Eu Domingo Dei Testemunho Aqui Desde Quando Corria Aqui Um Garotinho Aqui Com Avô E Eu Dizia Você Vai Ser Comandante E o menino Olhava Para mim Pequenininho Começou A crescer Foi Para a Marinha Chegou Aqui Soldadinho Da Marinha Eu Dizia Você Vai Ser Comandante Você Vai Ser Comandante E ele Olhava Para mim Meio Desconfiado Domingo Vieram Os pais Aqui A igreja Pastor O senhor Se lembra Quando o senhor Falava Para o nosso Filho Que ele Ia Ser Comandante Lembro Tanta Vez Ele Corria Aqui Na igreja Meu filho Corria Aqui E eu Já vi Muito garoto Correndo Aqui Que eu Dizia Os pais Cuide Desse Menino Senão Ele Não Vai Ser Nada E Não São Nada Hoje Então Nós Estamos Aqui Lembrando Os pais Pais Deem Palavra Para os Vossos Filhos Instruam Os Vossos Filhos Com Aquilo Que O Profeta Vivo Vos Ensina Porque Se Fazer Então Nesses Cinco Minutos Finais Eu Quero Lhe Falar Uma Das Mensagens Que Eu Gosto Muito Como Exemplo Para Minha Vida Sempre É a História De Abrão Romanos 4 18 22 Ele Diz Assim Abrão Você Sabe Abrão Tinha Já 75 Anos Quando Deus Disse Abrão Você Vai Ser Pai De Muitas Nações Passou 76 77 Não Aconteceu Nada Sara Então Como É Que Pode Não Tenho Nem O Costumo Mais Das Mulheres Não Me Instru Mais Já Passei Todas As Dependências Químicas Se Foram Todas As Coisas Imagina Meu Marido Só Fica Com Playstation Esqueceu Mulher Do Lado Enfim Aquelas Bobagens Então Diz Que Deus Disse Abraão Abraão Você Vai Ser O Pai De Muitas Nações Agora Ouça Eu Vou repercutir Alguns Pensamentos Abraão Esperando Contra Esperança Porque Porque ele Olhava Para o Corpo De Ele Dizia Bom Aqui Já Era Mas Ele Diz Que Ele Esperava Amado Espera A hora E o Tempo E o Modo Das Coisas Acontecerem Não Se Desespere Não Rasga O cartão Do membro Não Vai Embora Calma Deus Tem Esse Plano Perfeito Nós Estamos Sendo Moldados Por Um Projeto Divino Especial Então Diz Que ele Esperando Contra Esperança O que Ele Fez Ele Creu Ele Creu Para vir Ser O pai De Muitas Nações Segundo Lhe For Adito Assim Será A tua Descendência Versículo 19 Abraão Era Osso Duro E Sem Enfraquecer Na fé Era Chuva Era Sol Era Calor Era Intervenção Militar Era Milícia Ele Eu Vou Tinha Praça Seca Do lado Praça Seca Do outro Lado Eu Vou Não É o Diabo Que vai Mandar Na minha Vida E Não Vou Trazer O Diabo Com Medo Para Dentro Da Minha Casa Nem Da Minha Empresa Eu Vou E Sem Enfraquecer Na fé Embora Levasse Em Conta Que O Seu Corpo Já Não Tinha Testosterona Porque Ele Já Era De 100 Anos Já Tinha Uma Idade Avançada Também A Sua Esposa Sara E Diz A Palavra Do Senhor No Versículo 20 Ele Não Duvidou Você Sabe Dúvida É Do Diabo Pastor Mas Eu Estou Trazendo Um Negocinho Ninguém Sabe Mas Eu Tenho Na Minha Casa Um Trevo Que Eu Peguei Num Cemitério Não Bote O Diabo Dentro Da Sua Casa Amado Nem Trevo Nem Figa Nem Imagem Você Chamado Para Viver Por Fé Não Duvide Ele Por Incredulidade Ele Não Duvidou Da Promessa Amado Você Não Pode Duvidar Da Promessa Deus Tem Eu Creio Mas Pela Fé Ele Se Fortaleceu Dando Glória A Deus Dê Glória Deus Dê Glória Deus Dê Glória Deus Isso Está Fortalecendo A tua Fé E Ele Disse Estando Plenamente Convicto Diga Eu Estou Plenamente Convicto De Que Deus É Poderoso Para Prometer Para Cumprir O que Prometer Versículo 22 Por Por Isso Pelo Que Isso Lhe Foi Imputado Para Justiça Isso Foi Imputado Para Justiça Você Não Sabe O que Abraão Ouviu Dos Vizinhos Velhinho Metido A besta Imagina Com Essas Pelancas Aí No Pescoo Como é Que Você Acha Que Vai Ter Filho Passou Muito Problema Muita Zoeira Com Abraão E Abraão Diz Olha Só Ninguém Me Tira Do O meu Foco Digam O que Disserem Eu vou Ficar Com Deus Não Importa Se eu Já Passei A Andropausa Se a Minha Patroa Já Passou A Menopausa E Isso 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 Não Não Importa Deus Diz Deus Diz Deus Diz Não Enfraqueça Na sua Fé Se você Tem Propósito De ser Um grande Empresário Um empreendedor Um negociante O dono De uma Empresa De uma Escola De um Salão De uma Oficina De uma Empresa De Construção Civil De uma Empresa De doces De uma Loja De um Mercado Do que Fora O que Deus Colocou No teu Coração Não Desista E na Sua Vida Pessoal Você Que anda Em busca De ser Feliz Anda Em busca De uma Realização Não Desista Não Enfraqueça Não Duvide Porque haverá Um momento Em que Isto Tudo Lhe será Impotado Para Justiça Impotado Para Justiça Amado Vá Atrás Do seu Sonho Com Todo O seu Coração Vá Atrás Do seu Sonho Com Todo O seu Coração Eu tenho Mostrado Aqui Amado Nós Tínhamos Aqui Na igreja Temos Aqui Na igreja Um menino Que era Eletricista Da igreja Márcio Ele ouviu Um dia Eu falar Sobre Isto Aqui E ele Disse Apóstolo Eu vou Voltar A estudar Casa Dele Dos pais Não Tinha Nem Banheiro Eram Imigrantes Nordeste Pobres Pobres Muito Pobres Ele Disse Aqui Na igreja Eu estou Fazendo O trabalho Eletricista Mas eu Estou Ouvindo Este homem Falar E eu Passava Por ele Dizia Márcio Vamos lá Márcio Você vai ser Um cara Grande Márcio Deus Te chamou Ele voltou A estudar Fez o segundo Grau Entrou na Faculdade Fez Arquitetura Se formou Em urbanista Hoje é Professor Da faculdade E hoje Faz parte Da direção De uma Construtora Se ele Olhasse Para os pais Ele diria o que? Eu não vou ser nada Não vou ser nada Meu pai veio retirando do Nordeste Não teve nem banheiro em casa Não vou ser nada Mas ele olhou Sabe para quem? Para o autor E o consumador da fé Ele não duvidou Assim como Abraão Não deixou Incredulidade Se meter Dentro da cabeça dele Ele disse Puxa Deus falou Não sei como é Que vai ser Mas Deus falou E você sabe Que Deus é o Deus Dos impossíveis Não há nada Demasiadamente Maravilhoso Para Deus Deus pode tudo Eu não sei Como é Que Deus fez Mas rejuvenesceu O corpo dele Rejuvenesceu O corpo dela Ela voltou A ovular Ele voltou A ver O jogo de futebol E um dia Sara acordou E disse Eu acho Que eu estou Com a barriga inchada Sabe o que foi De comer feijão? É gases? É o que? E ela foi ali No Rio Dor No Barrador E o médico disse Epa! Não é ideologia Não é ideologia De gênero Eu estou vendo Aqui um negocinho É um menino Isaac Ela duvidou Mas o marido Não duvidou Amado Sara duvidou Sara riu Quando o anjo Diz Daqui um ano Você vai ser mãe Com esse marido Quando o médico Passou a ultrassonografia Ultrassonografia Recebido A incredulidade Daqueles que diziam Que nada vai acontecer Não seria o pai De muitas nações Mas eu sabe Deus sabe Sabe escolher as pessoas De forma perfeita Para grandes coisas Deus escolhe pessoas Que tenham uma grande fé Uma grande certeza Uma grande convicção Deus não fica perdendo o tempo Com os vacilões Amado Vacilão Não tem vez com Deus Ah não sei Ah não sabe Então vai aprender O Espírito está falando Aqui há tanto tempo Não é para vacilar Diz que ele não vacilou Bispo Olha o versículo contrário Agora para trás Versículo 21 Estamos terminando Estando plenamente Convido que ele era poderoso Para cumprir o que prometera Versículo 20 Não duvidou Por incredulidade Da promessa Mas pela fé Se fortaleceu E ficava Quando turma Passava por ele E aí Velhinho Como é que é Vai ter filho mesmo Ele dizia Glória a Deus Aleluia Rosanas É isso que eu queria Passar esta noite Para você É que as vezes As pessoas Vêm este mundo aqui E dizem Põe Aqui deve ter Uma empresa americana Jogando dinheiro Aqui para dentro Você não sabe Como é que eu Construí isto aqui Na marra Deus nunca falhou Nunca falhou Olha Guarda isto Os planos de Deus São perfeitos E Deus não falha Nem falhará Na sua vida Você foi talhado Para algo grande Que Deus preparou De antemão Para a sua vida Pai amado E bendito Eu estou muito convencido Pai Assim com uma certeza Inabalável Do que hoje No coração De muitos Houve um divisor De águas Aqui dentro E aqueles que estão Participando A distância Estás avivando No coração De cada um Um projeto Um sonho Um ideal E todos nós Vamos batalhar Para que isso seja Uma realidade Seja na área espiritual Profissional Empresarial Sim Deus Emocional Sentimental Deus tu és perfeito Tu estás talhando Cada um de nós E moldando Para um projeto Grande Nós não queremos Viver de vazio Na alma Porque só os planos De Deus Podem satisfazer A razão Da nossa vida Nós não encontramos Oh Deus Satisfação E descedentar a vida Com coisas deste mundo O nosso prazer Está em Jesus Jesus é tudo Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Jesus é a provisão A Ele a glória A honra E o louvor E o selo de Deus Sobre esta palavra Está selado Em nome de Jesus E o povo de Deus Diga Amém Amém E amém Diga graças a Deus Vamos ficar de pé Por favor Bispo 9 e 5 Estamos terminando 5 minutos atrasados Estenda as suas mãos Para o altar Pai querido e amado Nós te louvamos E te bendizemos Senhor Estamos totalmente Senhor Motivados Estamos apaixonados Oh Pai Estamos Oh Deus Na direção Certa Tu falastes Através Do teu Profeta Oh Deus Alinhando A nossa vida A nossa visão Ao teu Propósito Porque sabemos Que aquele Que começou A boa obra Terminará E oh Deus Tu Tu Senhor Nos atrai A esta maravilhosa Graça E agora Que a tua Graça E a tua Paz O teu Amor E as tuas Doces Misericórdias E as manifestações Do teu Espírito Sejam com toda A tua Igreja Que está Motivada Com esta Palavra Com a sua Fé viva Em nome De Jesus E a Igreja Do Cordeiro Diga amém Amém